Oi gente, hoje eu vou fazer para vocês um bolo de chocolate muito simples, muito fácil e muito, mas muito delicioso. E esse vídeo é uma parceria com a Euroflora, que deixou a nossa cozinha toda florida. Mas antes de ir para a receita, deixa eu mostrar para vocês as flores e suculentas que ganhei. E não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar, tá bom? Vamos lá? Música Essa aqui é a rosa puzile. Gente, é muito linda. O trabalho deles é maravilhoso. Olha que perfeição. A textura tem até os espinhos, olha. Que perfeição. Linda. Música Essa é a papola. Olha gente, a textura é impressionante. Eu estou maravilhada com essas flores. Copo de leite. Olha que lindo que ele é. Parece real mesmo. É o cabinho, deixa eu mostrar para vocês. Olha só o cabo. É maleável. É muito real. Estou apaixonada por essas flores. Essa aqui é a rosa magna. Olha gente, que linda que ela é. Que enorme. Tem os botões. Olha os espinhos também. Que perfeição. Espinho, brotinho. É muito real. Muito, muito linda. Estou apaixonada por essas rosas, por essas flores. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, para vocês darem uma olhadinha lá no site deles. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, tem mais uma aqui. Que eu vou mostrar de pertinho, porque é muito linda. Essa é a orquídea, olha. Que linda. Deixa eu mostrar agora para vocês. Os vasinhos, tem umas florzinhas e tem umas suculentas aqui. Eu adoro suculentas. Deixa eu mostrar para vocês. E o melhor de tudo, não estraga, não tem cheiro, dura a vida toda. E quem que não gosta de ganhar flor, né? Vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Farinha de trigo, açúcar, chocolate em pó, fermento em pó, ovos, óleo e água. Para a cobertura, chocolate, creme de leite, raspas de chocolate e cereja em calda. E leite para molhar o bolo. Esse bolo de chocolate é muito fácil. Vou colocar aqui na batedeira. A farinha de trigo, farinha de trigo peneirada. O açúcar, açúcar peneirado. Chocolate em pó. Esse aqui é o chocolate, 50% cacau. Vou colocar os ovos. Mas antes de colocar os ovos, eu vou tirar essa película aqui, olha. Tá vendo, ó? É isso que deixa o seu bolo com cheiro de ovo bem forte. Vou colocar o óleo. E a água quente, quase fervendo. Vou abaixar aqui. Vou ligar a batedeira. E vou acrescentando a água. Eu vou bater por 5 minutos na velocidade máxima. Terminar de bater, eu volto para continuar a receita. Prontinho. 5 minutos batendo, sem parar. Na velocidade máxima. Vou acrescentar o fermento em pó. Vou ligar a batedeira só mesmo para misturar esse fermento. Não é para bater por muito tempo. É coisa de segundos. Enquanto isso, meu forno está lá pré-aquecendo. De 180 a 220 graus. Quando eu comecei a separar os ingredientes do bolo, eu já acendi o fogo, tá? Prontinho. Só isso. Vou colocar em uma forma. Eu vou usar a forma de buraco central. Mas pode ser a forma que você tiver. Aqui eu tenho uma forma untada, enfarinhada. E essa forma é grande. Ela tem 24 de diâmetro por 8 de altura. E aqui é só colocar a massa. Olha que massa boa. Vou levar para o forno. E quando tiver assado, eu volto. O bolo levou 50 minutos para assar. Mas cada forno tem o seu tempo. Vamos lá? Vamos desenformar? Ele já está frio. Olha só. Que lindo. O bolo já estriou. E eu vou umedecer esse bolo com leite gelado. Eu vou colocar só leite puro. Mas se você quiser, pode adoçar. Ou pode colocar chocolate, tá? Só mesmo para o bolo ficar molhadinho. Molhadinho. Só isso. Vou reservar esse bolo. E vou preparar a cobertura. E a cobertura desse bolo vai ser uma ganache. Aqui eu tenho o chocolate ao leite. Quem quiser pode fazer com chocolate meio amargo. Ou fazer meio ao leite, meio amargo. Fica a gosto de vocês. Pode fazer até também uma calda. E colocar por cima do bolo. Que vai ficar bom do mesmo jeito. Bom, eu vou preparar uma ganache. Para colocar por cima desse bolo. Vou colocar o chocolate aqui. E vou levar para o microondas. Para derreter. Vou colocar 30 segundos. Tiro. Misturo. Coloco mais 30. Tiro. Misturo. Até dissolver bem o chocolate. Quem não tiver microondas. Ou não quiser derreter no microondas. Pode fazer no banho maria. Tá bom? O chocolate já está derretido. E eu acrescento o creme de leite. Agora é só misturar muito bem. Olha só. Que textura. Bem misturadinho. Deixa eu pegar o bolo. É só colocar a ganache por cima. Ela já vai ficando durinha. Porque eu coloquei o creme de leite gelado. Vou espalhar. Que dessa área que eu vou ficar E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Passa a ganache em toda a lateral do bolo. Ela tá durinha, ela vai fixar bem. Olha que delícia. E é legal deixar assim, né? Escorrendo, olha. Que delícia. Prontinho. Eu dei uma limpadinha no prato. Precisa esse capricho. Olha que lindo, né? Dos 300 gramas do chocolate que eu derreti, eu tirei um pouquinho, um quadradinho e raspei. Fiz essas raspinhas aqui de chocolate, olha. Vou colocar aqui por cima. Quem quiser pode colocar chocolate granulado, pode não colocar nada. Prontinho. Prontinho. Ficou legal essa parte aqui escorrendo, né? Eu achei. Bom, eu vou decorar com cerejas. Pode colocar morango, fica bonito, fica legal também, fica gostoso. Olha só. Olha só. Quem não quiser, não coloca nada. E tá pronto o bolo de chocolate. Vamos lá? Vou servir vocês. Vamos lá? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.